E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores, ida, vinda de jogadores, tudo. Gente, o aplicativo é totalmente gratuito, tá bom? Então ele tem pra Android e tem pra iOS. É só baixar, é o aplicativo que o canal aqui da Uma Palestrina recomenda pra vocês. Então bora para o giro de notícias de hoje aí, tá gente? Algumas informações bem pontuais, bem legais, beleza? Então agora solta a vinheta. Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo do canal. Se você já é inscrito, valeu. Se você não é ainda, se inscreva no canal. Bora chegar a 100 mil. Deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo. E ative o sininho da notificação que sempre que tem informações, eu trago informações aqui pra vocês. Beleza? Vamos aí pro giro de notícia. Eu quero começar falando sobre o treino do Palmeiras de ontem, sobre o golaço que o Vinas já fez, né? Já começou aqui no Palmeiras já com o pé direito. O Lucha ontem dividiu o time em duas partes. O time titular, que cansou aqui um pouco, né? Contra a ponte, fez um trabalho mais tático e técnico em campo reduzido. Os reservas fizeram um jogo-treino aí com o sub-18 do Palmeiras. E entre os titulares aí estava o Dudu e, gente, o Vinas, que fez um golaço. Infelizmente, eu não posso colocar o vídeo aqui pra vocês por direitos autorais, tá bom? Mas foi um golaço, um chute cruzado aí no ângulo, em um treino de posse de bola e finalizações. Bom, não sabemos ainda quando que o Vinas vai estrear como titular, porque o nome dele ainda não aparece no BID, tá, gente? A não ser que depois que eu poste esse vídeo ou até eu postar esse vídeo já esteja no BID. Então, por isso que ele não pode ainda estrear no Paulista, tá? Mas depois que isso for regularizado aí tudo certinho, aí ele já pode estar estreando aí com a camisa do Verdão oficial aí no jogo. Beleza? Bom, eu quero trazer mais algumas informações aqui pra vocês que é sobre reforços, tá bom? Vocês sabem que o Vinas foi apresentado ontem e o Barros, né, deu uma entrevista. O Luxemburgo, eu liguei também com o que o Luxemburgo tinha falado há algum tempo aí, que precisamos avançar pontualmente, né, só naquela negociação, tal, tal, que o Palmeiras está em negociação com alguns jogadores. Até trouxe ontem pro canal aqui um nome, né, que o Palmeiras está em negociação. Vou falar sobre ele também, calma aí. Mas, até onde eu sei, o Palmeiras tem prioridade em algumas posições, tá? Eu vou dizer as posições que é, não me xinguem porque não sou eu que estou pedindo, tá bom? Bom, o Palmeiras quer um ponta, o Palmeiras quer um lateral direito, até aí ok. E o Palmeiras quer um volante. Cássia, por que o Palmeiras quer um volante? Não sei, não me perguntem, perguntem pro Anderson Barros. Não sei, até comentei esse dia com vocês aqui, quando eu estava trazendo especulações de alguns jogadores que o Palmeiras estava interessado aí, né, um volante lá do Bahia, tal, tal. E, então, ou seja, então é verdade, o Palmeiras realmente quer um volante. Não sei pra quê, porque nós temos os meninos da base, ou os meninos da base vão ficar aqui esquentando o banco. Temos o Felipe Melo, que está sendo utilizado como zagueiro, mas também pode fazer a função de volante. Tem o Bruno Henrique, que agora já está de boa e pode jogar. O Ramires logo volta, não foi tão sério o caso dele. É que também o Ramires é complicado contar, né, tudo bem que vocês me falaram aí. Ah, Cássia, o Ramires sofreu uma paulistinha, a culpa não foi dele. Gente, eu sei, eu sei que ele sofreu uma falta que nem teve cartão, mas ele é um atleta que a gente tem que ter um cuidado maior. Ele ficou um certo tempo aqui em tratamento no Palmeiras, né, quase não jogou ainda. Então, foi por isso que eu citei ainda, falei assim, ah, que ele arruma as malinhas dele e vai embora, porque se for ficar aqui um tempão na DM, não dá. E não dá pra pagar um milhão de reais pro atleta, pro atleta praticamente não jogar, né. Então, foi isso que eu quis dizer, não que tenha sido culpa dele aí na outra, na lesão que ele sofreu no último jogo. Então, entendam, tá bom? Vocês sabem que faltam apenas três semanas aí pra estreia da Libertadores. E o Palmeiras pode inscrever qualquer atleta 72 horas antes de começar a Libertadores, se não depois é só na fase aí dos mata-mata. O Anderson Barros falou que está fazendo a valorização dos atletas que aqui estavam, que foi campeão já pelo Palmeiras. E com algumas vindas também, nós poderemos jogar de igual para igual. Então, vamos ver qual vai ser, né, o próximo nome do Palmeiras aí que vai ser contratado. Até acho que a próxima contratação do Palmeiras vai ser mesmo lateral direito. Até acho que também vai ser o jogador do Atlético Nacional, que eu já trouxe a informação aqui pra vocês. Inclusive, vou falar sobre isso agora, que é o assunto principal do vídeo. E que são alguns detalhezinhos que vocês não sabiam e que podem ajudar aí na negociação com o Daniel. Bom, gente, o que acontece aí? Por que o caso Borja pode ajudar nessa negociação com o Munhoz? Vamos entender. Gente, em 2017, quando o Palmeiras comprou o Borja, tinha uma cláusulazinha lá escrita que se o Borja não fosse negociado até agosto de 2019, o Palmeiras teria que pagar um valor de 13 milhões ao Atlético Nacional. E o que acontece? O Borja não foi, né, negociado até essa data. Então, o Palmeiras está devendo ao Atlético Nacional. Inclusive, não há data, tá? Eles não colocaram na cláusula lá que tinha data pro Palmeiras fazer esse pagamento. Sei lá, acho que é burrice um pouquinho, né? Sei lá. E aí, o que o Atlético fez? O Atlético já até acionou a FIFA, né? Por conta desse valor que o Palmeiras está devendo ao Atlético. E no meio desse imbróglio... Falei certo? Acho que falei, né? Surgiu o interesse do Palmeiras no Daniel Munhoz, o lateral direito do Atlético. Então, o Palmeiras está tentando matar aí dois coelhos com uma cajadada só. Gente, a diretoria do Palmeiras não trata essa possível chegada do atleta aí como uma negociação casada. Mas o Palmeiras considera uma opção interessante aí tentar, né, juntar esses dois casos e acabar com isso. Botar um ponto final aí nesse dinheiro que está devendo com o Borja. E também contratar o atleto Daniel Munhoz. De começo, o Palmeiras tinha feito uma oferta ao Atlético, mas o Atlético achou muito baixa. Porque é um jovem, 23 anos, já foi convocado para a seleção, é capitão. Então, ele é muito valorizado lá, tá? Lá na Colômbia. E por conta disso, o Atlético ainda não decidiu se vai mesmo liberar ele para o Palmeiras. Então, provavelmente, o Palmeiras vai fazer uma segunda oferta. Inclusive, eu falei um pouquinho sobre isso ontem. E vamos ver se isso vai virar uma novela. Se virar uma novela, você já sabe que não vai ser contratado, né? Porque aqui tudo que vira novela não vem. Mas se for algo rápido, igual aconteceu com o Vinas, com certeza o Palmeiras vai contratar. Então, vamos ver se isso vai se desenrolar durante a semana. O Palmeiras tem pouco tempo, como eu falei. Nós temos apenas três semanas aí para a Libertadores. E se for contratar mesmo o lateral direito, que nós precisamos, tem que ser logo, porque nós precisamos, né, de um lateral direito aí até a Libertadores. Muita gente falando que ainda não acha o Marcos Rocha ruim, que ficaria com o Marcos Rocha. Eu respeito a opinião de vocês, a minha não é essa, tá? Até porque vocês já devem ter esquecido que em 2019, o tanto que a gente falou do Marcos Rocha aqui no canal, tá? Vocês reclamaram muito do Marcos Rocha. Não acha o Marcos Rocha tudo isso. Não é, gente, é o pior lateral do mundo. Não, não é, né? Mas nós precisamos, sim, de um lateral direito. Eu não confio no Marcos Rocha para a temporada toda. E até falando um pouquinho aí sobre o que o Palmeiras estava no mercado procurando, até esqueci de citar, né? Que o Palmeiras falou que vai querer um ponta, um volante e um lateral direito. E por mim não viria o volante. E sim, sei lá, um centroavante, um meia. Eu não confio no Lucas Lima para 2020. Não adianta, não confio. Ele vai ter que provar muita coisa ainda aqui para a gente começar a dar uma credibilidade aí para ele, né? Jogou três jogos bem. Depois já deu uma caída do rendimento. Bom, vamos ver, gente. Então, essas eram as informações de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar o comentário de vocês aqui. Comentem também o que vocês acharam disso. Se vocês acham legal o Palmeiras já, né? Fazer essa negociação aí com o Atlético. Também já encerrar esse caso, porra. Deixe a opinião de vocês sobre todos os assuntos que eu trouxe aqui para o canal hoje, beleza? Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo, até a próxima notícia. Fiquem com Deus aí e avante palestra. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.